Galera, o pessoal do Event Hub publicou recentemente uma matéria lá no seu site com os jogos mais jogados na Steam neste ano de 2024, nesse início de 2024 aí, e os dados que eles levantaram aqui, rapaz, foram bem interessantes e eu gostaria de compartilhar com vocês essa matéria aqui, para que nós possamos ter uma visão de como estão os Fighting Games na sua versão do PC aí, englobando jogos como Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, Granblue, entre outros que eles listaram aqui nesse Top 10 que eles fizeram. Saudações delícias, eu sou o Caio Nobre, bora lá para mais um videozinho nesse canal delicioso, se você curte a cobertura de Fighting Games por aqui, cara, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento. Isso é um recadinho rápido aí, meus amigos, gostaria aqui de agradecer a Ubisoft Brasil, pois nós aqui do Meia Lua já estamos com o novo Prince of Persia, The Lost Crown, então em breve teremos review aqui no canal e no nosso site também, que é o meialua.net, já acessem aqui o nosso site no comentário fixado, para poder ficar ligado por lá e obrigado novamente Ubisoft Brasil pela confiança no nosso trabalho. Então, sem mais delongas, pessoal, deixa eu trocar a minha tela aqui, para a gente poder começar a conferir essa matéria do site Event Hub, que vez ou outra eu trago aqui no canal, eu gosto muito da cobertura dos caras, se for do interesse de vocês, pessoal, acessem o site deles e dê uma conferida lá, eu deixo o link aqui embaixo no comentário fixado. E eles postaram essa matéria, pessoal, mais precisamente no dia 3 de janeiro, a questão da data é importante pelos dados que eles vão trazer aqui para a gente, que nós vamos conferir, né? E aqui vocês já podem ver um pequeno vislumbre nessa imagem aqui do que podemos esperar com relação aos dados que eles levantaram no Steam Shards. Sim, tem um sistema da Steam que a gente consegue ali pesquisar os jogos e ver a quantidade de players ali em média nos últimos 30 dias, nas últimas 24 horas e tudo mais. Mas vamos lá para esse levantamento que eles fizeram aqui, meus amigos. Olha, 2023 foi um ótimo ano para todos os jogos de luta e este ano parece que pode ser tão bom, se não melhor. Agora que chegamos em janeiro, achamos que é hora de dar uma olhada mais de perto na crescente base em jogadores de PC da FGC, para ver quais são os jogos de luta mais populares nesse início de 2024. Como fizemos nos últimos anos, extrairemos nossos números dos gráficos da Steam para montar essa classificação. Quanto ao que conta, estamos analisando especificamente o pico de 24 horas, né? E os números médios de 30 dias para ter uma melhor noção do desempenho desses jogos. Olhando para o cenário de um ano atrás, as coisas parecem mais fortes considerando que houve apenas 6 jogos com média acima de mil jogadores simultâneos em um determinado momento. Mas esse número cresceu para 9 no início de 2024. Jogos como Mortal Kombat X, Street Fighter V, The King of Fighters XV e Multiversos caíram do topo das paradas ou foram substituídos por sucessores. Em comparação com a forma como os jogos estavam se desenvolvendo na última vez que verificamos em julho, porém, as classificações são semelhantes, além de Tekken 7 cair um pouco à medida que nos aproximamos da chegada do Tekken 8, sim, que será lançado agora no dia 26 de janeiro para os consoles e PC. E dos jogadores de Mortal Kombat sendo divididos entre o 1 e o 11? Pois é, cara. Uma coisa que o pessoal vem comentando até mesmo no Twitter, eu cheguei a ver sobre isso, né? É que tem muita gente desgostosa com os problemas que a versão do Mortal Kombat 1 no PC está enfrentando, que uma parcela desses jogadores estão se mantendo ali no Mortal Kombat 11. Daqui a pouco a gente vai ver esses dados aqui com mais calma. Os usuários simultâneos de Street Fighter 6 caíram naturalmente desde que o jogo completou um mês, mas ele ainda se mantém forte no topo das paradas. Agora, pessoal, nós vamos ver aqui o gráfico que eles montaram aqui com esse top 10 e a quantidade de jogadores aí e tudo mais, e alguns detalhes a mais que eles trouxeram aqui com relação a esse texto. Mas, ó, como nós podemos ver, começando aqui do último colocado, que é esse Rivais do Eter, Rivals of Eater, né? Eu não conheço esse jogo, sendo bem sincero pra vocês. Nas últimas 24 horas ele teve um pico de 810 jogadores simultâneos e nos últimos 30 dias ele teve 586 jogadores, ó. Deixa eu até descer aqui pra gente poder ir subindo aqui devagarinho, ó. A demonstração do Tekken 8 teve 1.217 jogadores nas últimas 24 horas e 1.828 nos últimos 30 dias. Dragon Ball FighterZ continua aí firme, né, cara? Ó, 1.790 nas últimas 24 horas e 1.359 nos últimos 30 dias, a média que eles tiraram aqui pra gente. E aí vejam só, cara, essas traduções ao pé da letra do Google Chrome são maravilhosas, cara, porque o site é inglês e eu uso a tradução direta do Chrome aqui, né? Isso daqui, pessoal, é o Guilty Gear Strive, tá? Essa tradução estranha que ele fez aqui pra gente, ó. Nas últimas 24 horas nós tivemos 3.284 jogadores e nos últimos 30 dias nós tivemos aí 3.430. Agora, rapaz, vejam só isso aqui. Mortal Kombat 11 teve 3.740 jogadores aí nas últimas 24 horas e nos últimos 30 dias ele teve 2.455 jogadores. Mortal Kombat 1, que foi lançado no mês de setembro do ano passado, né, tem mais ou menos 4, 5 meses que o jogo tá rodando aí. Nas últimas 24 horas, 4.295 jogadores. Olha só a pouca diferença que tem, nas últimas 24 horas pelo menos, do Mortal Kombat 1 pro 11, cara. É um negócio muito insano, visto que o MK1 ele tá sim passando por problemas de otimização direto e reto. O pessoal até comenta comigo nas redes sociais e tudo a respeito disso. E aí se olharmos os números aqui nos últimos 30 dias, ó, também não é uma diferença tão gritante assim. Embora neste caso específico aqui a diferença seja mais ou menos ali de mil players, né. E aí subindo, pessoal, nós temos Tekken 7, que tá com 4.660 jogadores, né, esteve nas últimas 24 horas. E na média aqui dos últimos 30 dias, 3.298. Subindo mais um pouco, nós temos aí Granblue Fantasy vs Rising, que lançou recentemente. Nós tivemos análise, inclusive, lá no nosso site, cambelo.net. Acesse aí pra vocês conferirem lá. Tivemos live do game por aqui. É muito bom, é muito divertido, muito simples de se jogar, mas complicado de se masterizar. Aquele esquema, né, a gente até comenta um pouco sobre isso na análise também. Ele teve 5.001 jogadores nas últimas 24 horas, só que tem um detalhe aqui, tem um ponto. O pessoal do Event Hubs comenta. Eles juntaram a versão full do game com a versão gratuita. Porque sim, nós temos uma versão gratuita do Granblue poder jogar com 4 jogadores ali, 3 que vão rotacionando toda semana e tal. Mas ainda assim dá pras pessoas acessarem e jogarem, embora não seja a versão full. Então eles juntaram os números, tanto da completa quanto da gratuita, dando esse total aqui. E nos últimos 30 dias, nós tivemos aí 5.643 pessoas de média acessando o Granblue. Contando aí desde o período que ele foi lançado, por assim dizer, né? Agora, nós temos Brawlhalla, meus amigos. Um jogo de luta no estilo Arena aí, que é muito divertido. Joguei pouco, mas ainda assim, cara, ele tem uma base insana de jogadores, como a gente pode ver aqui, ó. Nas últimas 24 horas, tivemos 18.000 jogadores, 18.800. E nos últimos 30 dias, a média foi de 13.440 jogadores ali, simultaneamente jogando a parada. E aí, pra poder fechar, rapaz, o rei dessa parada aqui, ó. Street Fighter 6, lutador de ruas 6 aqui, essa tradução maravilhosa do Google Chrome. Que nas últimas 24 horas, teve um pico de 21.381 players jogando simultaneamente a versão do PC. Que realmente funciona super bem, eu já testei. Assim como Resident Evil 4 veio muito bem otimizado pro PC, a mesma coisa aconteceu com Street Fighter 6. E lá, a questão do delay um pouco menor também ajuda bastante pra quem curte jogar online, né? E nos últimos 30 dias, a média aqui, ó, foi de 12.000 jogadores. Então, um número bem contundente aí pra esse jogo de luta da nossa querida Capcom, que tá arrebentando aí, cara. A galera tá curtindo bastante jogar ele na versão do PC. E aí, ó, só conferindo rapidamente mais alguns dados que eles passaram pra gente aqui, pessoal. Explicando um pouco melhor algumas coisas, né? Ó, o principal jogo de luta da Capcom ainda atraiu mais de 21.000 jogadores ao mesmo tempo na Steam hoje. E uma média de mais de 12.000 no mês passado. O que permanece maior do que qualquer outro jogo de luta tradicional que já vimos na plataforma. Tecnicamente falando, no entanto, Brawlhalla superou Street Fighter 6 ligeiramente em termos da média dos 30 dias. Já que está em 13.440. Mas nenhum outro jogo do gênero está próximo desses dois em termos de números. Sim, a diferença é gritante, cara. Do terceiro colocado pro segundo, ó. Vejam só. Essa diferença insana aqui. Muito doido isso. Agora eles vão explicar aqui, pessoal, ó, sobre o Granblue. O que eu acabei de comentar com vocês, ó. Combinamos o jogo completo e a versão gratuita de Granblue Fantasy vs Rising. Juntos, 3.941 e 1.160 respectivamente. Para mostrar alguns números bem legais para o título recém-lançado. Se você os separasse, isso reduziria a versão completa do Granblue para o sexto lugar. Mas a versão gratuita ainda estaria na lista ao eliminar Rivals of Aether. Então, assim, faz sentido eles colocarem a versão gratuita. Uma vez que é o mesmo jogo, cara. Você só não vai ter todos os personagens ali. Mas você tem boa parte dos modos do game pra você experimentar, brincar ali e tudo mais. E tomar sua decisão se você vai pegar a versão completa ou não, né? Mesmo com seu novo jogo no horizonte, Tekken 7 ainda se mantém forte no espaço do PC. Enquanto a demo do Tekken 8 também chegou às paradas. O que é promissor para o produto completo, vamos dizer assim. Em outubro, houve um momento em que Mortal Kombat 11 estava realmente vencendo Mortal Kombat 1 no Steam. Sim, eu lembro disso. Isso realmente aconteceu. Embora o novo jogo tenha avançado, ainda está surpreendentemente próximo. O número de jogadores de Guilty Gear Strive aumentou significativamente em relação a onde estava em julho. Provavelmente graças às adições da terceira temporada e ao Hackerman. Que eles estão sim atualizando o jogo com o passar do tempo, adicionando novos personagens e tudo mais. E sobre o Dragon Ball FighterZ, ele também está um pouco melhor após o seu teste beta do netcode, cara. Do rollback netcode aí, né? Nós tivemos sim liberado esse período de teste desse novo netcode que eles vão implementar para o Dragon Ball FighterZ. E isso fez a quantidade de jogadores dar uma subidinha ali, ó. Essa adição da reversão do netcode em Samurai Shodown, infelizmente, não teve muito impacto no número de jogadores. Com uma média de apenas 26 jogadores em um determinado momento no mês passado. E pra poder fechar, eles falaram aqui, ó. E finalmente, Rivals of Aether ainda mal se mantém no décimo lugar e é o único jogo com média abaixo de mil nas paradas de topo. Embora veremos o desempenho de sua sequência aqui em breve também. Então assim, meus amigos. Basicamente que nós temos aqui de classificação dos jogos mais jogados nos fighting games, tá? Na Steam, nas últimas 24 horas e nas médias de 30 dias, de acordo com dados levantados pelo Event Hubs. É isso. Se vocês quiserem ver, inclusive, tá? Esses dados aqui por conta própria, vocês podem acessar o Steam Shards, pessoal. É esse site aqui, ó. SteamShards.com. E aí vocês podem pesquisar o jogo que vocês quiserem aqui, ó. O jogo de sua preferência, no caso, né? E conferirem aqui como é que estão os dados deles, ó. Por exemplo, deixa eu botar aqui o Street Fighter 6 só pra vocês verem rapidinho. Street Fighter 6. Vamos lá. Aí, ó. Pesquisou. Aqui a gente tá com a média dos últimos 30 dias, né? Mais ou menos aqui como eles colocaram, ó. 12.219. Aqui tá com 12.266. Já aumentou um pouquinho de ontem que eles publicaram a matéria, ó. Eles publicaram dia 3. Hoje é dia 4, né? Já aumentou um pouquinho já com relação a essa última data ali, ó. E o Current Players aqui também na base dos 21.000, ó. Aqui eles colocaram pra gente, ó. 21.381. Aqui tá com 21.374. Pois é, minha gente. Então, se vocês quiserem dar uma conferida diretamente aqui, é só acessar SteamShards.com pra poder ver o número do seu jogo favorito, tá? Não só dos fighting games, mas de outros gêneros também. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo esses dados aí dos jogos de luta mais jogados nesse início de 2024, né? Que estão ali no topo e tudo mais. Quero muito saber agora a opinião de cada um de vocês com relação a essas colocações. Se alguns desses aqui são uma surpresa pra vocês. Principalmente, cara, essa questão do Mortal Kombat 1 e do Mortal Kombat 11 estarem tão parelhos assim na versão da Steam. Eu vou dar a ver os comentários de todos aí, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.